Música Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua audiência e a sua companhia no nosso debate de hoje Nós vamos abordar um pouco sobre o crente e as doenças Vamos analisar as doenças de um modo físico ou espiritual Você acredita que algumas doenças são espirituais? Ou não? Existem coisas naturais, físicas Se a gente sair num dia que está frio e depois de um banho quente, como eu fiz hoje Você fica gripado, falta de fé, está em pecado Porque às vezes muitas pessoas abordaram isso O irmão ficou com uma doença grave ou aquilo, alguns atribuem a um pecado, a falta de fé Então é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral Vamos abordar a confissão positiva, vamos falar Às vezes se Deus libera doenças sobre uma pessoa para ensinar uma lição O diabo pode curar? Porque existem muitas religiões aí, meio obscuras, seitas Que o cara faz um trabalho e sai bom O cara entra doente e sai bom mesmo Isso já tem, eu já vi isso até em filmado e documentários E aí, o diabo que curou, como é que funciona esse processo? Ele pode curar? Ele tem poder para isso? Sobre isso e várias outras coisas nós vamos debater hoje Aqui no Antenados na Geral Você pode participar conosco Durante o programa aqui embaixo Vamos colocar os contatos para você interagir conosco E também ao apresentar cada um dos participantes pastores aqui Vamos colocar os contatos dele abaixo Telefone, e-mail ou Twitter para você ter o contato dele E quem sabe tirar uma dúvida posterior ao programa Para falar um pouco sobre o nosso tema de hoje Recebo ele que é apóstolo da primeira igreja batista renovada Em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro Estou falando do apóstolo Edson Vasconcelos Apóstolo, bem-vindo ao Antenados na Geral Pastor André e aqueles que nos assistem Bom dia, boa tarde Que Deus abençoe a todos É um prazer estarmos aqui mais uma vez Reunidos com os pastores Walter, Miranda, Tecardo e outro pastor Mas nós sabemos que esse tema é fantástico Que existem pessoas em dúvidas em relação A operação do poder de Deus Da glória de Deus Promessas do Senhor, eu creio No decorrer desse debate Nós vamos aí chegar em alguns pontos Que certamente os telespectadores serão esclarecidos Certamente Porque olha, isso é uma coisa tão importante De a gente debater E há pouco tempo atrás Eu vi uma programação de televisão E existe até hoje de fato Não quero julgar também Mas pastores que falam assim Olha, você está tomando remédio Para essa questão de, sei lá De pressão, alto que você tem Pare de tomar remédio Que você vai ser curado pelo poder de Deus Eu acredito que Deus pode curar Mas qual é o posicionamento Às vezes do pastor Quanto alguém que está sob medicamentos Tomando remédios Tem que largar mesmo Para ser curado Ou de fato Deus instituiu a medicina E o conhecimento humano Para se fazer aquele remédio E controlar aquela doença A gente vai falar um pouco também Sobre isso com ele Que é psicólogo E pastor presidente Da Assembleia de Deus Ministério Deus De poder e glória Em Cosmos No Rio de Janeiro Pastor Carlos Henrique Pastor Carlos Bem-vindo ao Tenal O senhor alguma vez Falou para alguém Para de tomar remédio Já Já falei Até porque foi importante Essa tua pergunta Inclusive eu já agradecer E cumprimentar os debatedores Sei que vai ser Como o apóstolo falou Muito De muita utilidade Para todos Porque é um assunto Que ainda Tem perturbado muita gente E de fato já falei Obviamente porque Às vezes atendendo Alguma pessoa Pelo sintoma Que ela está apresentando E a gente chama De esquema É aquele Conjunto de remédios Que o psiquiatra passa Uma pessoa cometida De algum transtorno E ela chega Quando você vai fazer Uma entrevista Com essa pessoa Você percebe Que ela está tendo Alguns sintomas Que são Efeitos colaterais Daquele remédio Isso na clínica Mas como um pastor Meu irmão Para de tomar remédio E vai orar Que vai ser curado É muito perigoso É muito perigoso Cometer tal hábito Até porque Não é num simples olhar Numa simples observação Que você vai Poder ter essa certeza Você manda uma pessoa Parar de tomar remédio Ela vem a óbito Você é o culpado Ixi, vamos falar sobre isso Hoje aqui no Atenas Também com ele Se Deus mandar Exatamente E às vezes Deus manda Tá? Vou falar sobre isso Também com ele Que é pastor da igreja evangélica Pão da vida Aqui na Barra da Tijuca Estou falando do pastor José Carlos Guimarães Pastor José Bem-vindo ao Atenas na Geral Bom dia Que prazer estarmos aqui Com essa mesa seleta Falando de um assunto De grande relevância Falar sobre doença E cristianismo É algo sério demais Mas com certeza Com a nossa fala aqui Nós vamos Aprofundarmos esse assunto E vai ser uma bênção Para aqueles que estão nos assistindo Na tarde desse dia Pastor, bem-vindo ao Atenas Também recebeu ele Que é pastor da igreja De Arrodião Cântara Em São Gonçalo Também ele é pós-graduado Em teologia Só falando do pastor Valter Miranda Pastor Valter Bem-vindo ao Atenas na Geral Prazer em estar aqui Participando junto com Esses colegas pastores Neste programa E que Deus abençoe A todos os telespectadores O assunto é muito importante A respeito de doença Que é uma ideia De quem está doente Está embaixo de maldição E eu creio que No decorrer dos assuntos aqui Isso vai ajudar A esclarecer muita gente Com certeza Deixa eu começar já Pra essa pergunta Olha, durante o programa Você pode participar conosco Vamos colocar aqui embaixo Os meios pra você interagir Com a Atenas E-mail, Facebook, Twitter Pra você interagir Fazer, tirar uma dúvida E fazer uma pergunta pra gente Pastores Claro, vamos levantar isso A doença Entrou no mundo Através do pecado Então, pecou todo mundo Eu entendo disso aqui Todo mundo que vive hoje na Terra Menos Jesus Mas todo mundo que vive Vai ficar doente Em algum momento da sua vida Ponto Mesmo ele achando Que ele não pecou Ele pecou A minha pergunta é a seguinte Até que ponto Vocês acham que a doença Está ligada A questão espiritual Existem doenças espirituais Todas as doenças Têm alguma questão espiritual Se a pessoa de fato Tem fé Fizer uma confissão positiva Ela não fica doente Como é que vocês entendem isso? Aposto Como é que você entende A questão da doença E a espiritualidade 100% está ligada? Não Existe coisa que é do dia a dia mesmo Resfriadinho e tudo Mas existem sim doenças Mais graves Maiores que tem uma ligação espiritual Muito forte A batata quente Veio parar na minha mão Bom Olha bem Eu creio Eu sei que no decorrer Vai haver um debate Sobre isso Mas Eu creio que Existem Princípios E esses princípios Estão estabelecidos Por Deus O senhor faz Promessas lá em Êxodo Ao povo Que eles não ficariam Enfermos E também não haveria A mulher que não Daria luz Ele abriria Todas teriam as suas madres Abertas E isso são promessas O senhor Jesus Cristo Também Ele vem curando Os enfermos Mas ele Ele também não coloca O ponto É Primordial Nas curas O senhor Jesus está falando Que o principal É a salvação Mas ele não descartou As curas Uma mulher que andava encorvada O senhor Jesus disse Que esta Era Prisionada Por Satanás Ela estava em prisão Então o senhor Jesus Cristo Ele trata a enfermidade Como prisão Então nós vamos aqui Resfriado É enfermidade Tudo quanto é enfermidade Lógico que O nosso corpo Ele já não aceita Mas Aí alguém pecou É pecado isso É porque eu pequei Eu estou em maldição Eu estou em maldição Eu na realidade Eu creio que Deus Não quer os seus filhos doentes De jeito nenhum O senhor Deus Quer que todos sejam curados Abordamos aqui Alguma coisa Em relação As manifestações Até o pastor falou Da macumba Né A manifestação Do poder de Deus Eu tenho Certeza Que o diabo Nunca curou ninguém Ele nunca curou Porque o diabo É o pai da mentira Ele é mentiroso Ele é um enganador Ele na verdade Ele pode mudar de lugar Porque é um espírito Ele sai Por exemplo Sai o eixo caveira Vem o tranca rua Ele muda de lugar A pessoa continua enferma Então olha bem Quem colocou Ele mesmo vai tirar Mas não é tirar a enfermidade Ele tem a Ele está ali naquele corpo A gente está falando talvez De uma enfermidade espiritual Espiritual Vamos dizer assim Agora nós não vamos descartar Os médicos Nós sabemos que o médico Não cura ninguém Nem o remer Prever É uma prevenção Nós sabemos disso Nós sabemos Eu entendo Alguém vai falar Mas existe Pastor que vai ministrar A cura E alguém vai ser curado Amados Uma igreja De 200 pessoas 300 pessoas Que vem para um trabalho De cura e libertação É óbvio Que ali Muitos vão levantar Da cadeira de rodas Outros Estarão sendo curados E outros Não Por que? Isso aí é a fé Rejeição Rejeitar Vamos dizer Alguém vai lá Foi tocado nesse ponto Eu sei que Recebe a cura Pela fé E a pessoa sabe Ah eu Mas eu continuo enfermo É porque na verdade Ela não rejeitou Essa enfermidade Porque se você crer A sua fé For Assim Num patamar Isso aí não estou falando Isso não é para salvação Sim, sim Você pode tomar posse O resfriado E ir embora Não porque o pastor orou Porque a fé é individual Tanto é que Jesus sempre falou A tua fé te salvou A tua fé Então a fé Ela é a própria pessoa Que manifesta a fé Para que ela não aceite Aquela enfermidade Aí vamos dizer Tem pastores doentes? Tem Tem pastores que pregam A cura A pessoa que é ministrada É curada E ele continua doente Muitos Por quê? Porque na verdade A pessoa Ela recebeu a palavra E ela foi pautada Na palavra E ela recebeu a cura E foi curada Então amados Eu creio na verdade Que todas as enfermidades Elas são diabólicas E aí foi levantado Um pouco da polêmica Deixa eu pegar uma citação Que o senhor fez aqui E a gente trabalhar Em cima dela Aqui por exemplo Vamos lá Estamos em uma cruzada De milagres Aí Uma igreja Tem uma multidão De pessoas Vamos dizer que 60% das pessoas Apresentam alguma doença E aí no decorrer Desse trabalho Desse culto 10% delas são curadas E as outras 50% Não são curadas O apóstolo Foi bem categórico Falta de fé Não tiveram fé Porque se uma pessoa Levantou da cadeira de rodas E a outra também Estava na cadeira de rodas Não levantou É porque uma teve fé E a outra não teve Como é que vocês encaram isso? Deixa eu tentar explicar aqui No meio químico De como funciona O funcionamento Do nosso cérebro Da nossa mente Quando o pastor fala de fé Quando a pessoa Ela é investida Dessa palavra Ela recebe Essa palavra E diz Eu posso ficar curada Acontece nesse momento Um processo De produção Até mesmo A gente estava falando aqui Antes de começar Hormonal Ou seja Vamos supor que a pessoa Tenha uma depressão Ela vai para um culto Desse de libertação Chega lá Quem está ministrando A palavra Fala assim Todos estão deprimidos Vem para cá agora Que eu vou ministrar Uma palavra Sobre a tua vida A pessoa vem crendo Quando ela Vem até a frente Ou no seu lugar Ela crê Automaticamente Ela começa a produzir Por exemplo A serotonina Que é o hormônio Da alegria Ela começa a produzir Aquele hormônio E aí já está O processo de cura Porque ela já não vai Se sentir mais triste E ao mesmo tempo Não vai ter mais O sintoma da depressão Claro que antes De tudo isso É bom colocar André Os telespectadores Também saberem Que nós somos Alma, corpo e espírito Está certo É óbvio que tem doenças Em parte Descordando do bispo Que você Vai até tentar E a incapacidade Do ser humano De produzir aquilo Para curar E o bispo colocou Uma palavra Que eu quero até Salientar Que ele falou Que o médico O remédio Não cura Faz a prevenção Não é bem Dessa forma Existe a medicina Preventiva E a curativa O remédio Ele cura sim O remédio Ele cura O remédio Ele cura Agora O que é muito Bom Importante frisar Não é somente O sintoma É a causa A gente tem que ir na causa É cura o que? A causa ou sintoma? Quando você cura O que está mostrando Por exemplo Uma dor de cabeça Pode ser um processo Infeccioso Tu toma Um comprimido Para dor de cabeça Está certo? O comprimido Para dor de cabeça Ele tem capacidade Para poder Tirar a infecção Obviamente que não Olha só Ele vai só Então ele vai simplesmente É Ele vai simplesmente Diminuir Ou tirar aquela dor de cabeça Temporalmente Mas a infecção está lá Ela vai voltar Agora também Pachucaro O senhor está levantando Eu quero fazer essa polêmica aqui Eu vou levar Para o lado agora Espiritual E ao mesmo tempo Fazer um contraponto com o clínico Existem pessoas Que recebem uma palavra Agora vão entrar no estímulo O mesmo estímulo Que pode curar É o mesmo que pode deixar doente Ou piorar a situação Tem pessoas que são crentes Que se pisaram numa macumba Elas começam a ver o pé inchando E elas vão ver o pé inchando O pé de fato vai inchar E você vai ver o pé dela inchado Ela entrou no processo da psicossomatização Ela vai produzir a doença Eu concordo com o bispo nesse aspecto Ao mesmo tempo que a fé faz você produzir a cura Você pode também trazer a doença A gente vai para o rápido break Daqui a pouco a gente volta para ver o resto dos pastores O tema é pesado Às vezes a gente demora um pouquinho Para explicar alguns pontos de vista Só que depois eu vou pegar firme aí com o pastor E a gente vai dar uma volta E vamos falar um pouco sobre isso Falta de fé Muita fé A fé é um processo de enzimas Ou um processo espiritual Vamos falar sobre isso no próximo intervalo Não sai daí O Antenaldos volta já já Estamos de volta O Antenaldos na geral Olha Teve um programa aqui no intervalo Foi muito bom Você pode participar conosco Durante nós vamos colocar aqui embaixo Perguntas aqui para você participar O apóstolo está falando André foi forte Agora vou até embora aqui Mas olha A gente tem que filmar esse intervalo aqui Que o intervalo às vezes é mais interessante Não É tão interessante quanto o programa Pastor Walter Como é que você entende Essa questão da ligação De doenças com a espiritualidade Todas são Ou algumas são Ou nenhuma é Olha Eu creio que tudo tem propósito Deus não faz nada sem propósito A vontade de Deus está acima de tudo Deus às vezes quer que a pessoa fique curada Um servo dele E o outro ele não quer A fé funciona Deus quer que as pessoas às vezes não sejam curadas Deus trabalha nisso Eu creio piamente nisso E outra coisa também Existem as hipóteses Desde 2003 eu sofri com pedra na vesícula Várias pedras na vesícula E chegou agora ano passado Eu fui para o monte Senhor eu não estou desdivinizando o teu poder não Mas eu vou operar Eu estava orando Eu vou operar E em novembro Jesus me curou Médico amigo Fiz um culto em ação de graça Médico participou Jesus me curou E nesse período Orei por pessoas com pedras na vesícula Eu com pedra na vesícula Enfermo Orei por pessoas e Jesus curou É a vontade dele Eu creio que tudo está na vontade de Deus Tem crentes aí que vão morrer enfermos Não é a vontade do Senhor Tem crentes que vão morrer com saúde Tem pessoas que vão na igreja Pedem oração O pastor ora e ela fica curada Ela sai fora e não quer saber nada com Jesus A própria saúde vai ser testemunha contra ela No dia do juízo Ou em qualquer momento que Deus quiser Ah eu Você tem que Nós temos que ter cuidado Que se a gente fica incutida nas ovelhas Você tem que ter fé Para ser curado Você tem que ter fé E fica a vontade Claro nós temos que trabalhar com a fé Nós vamos entrar num campo Que nós vamos anular a vontade de Deus E podemos levar o crente A uma situação de depressão De melancolia Ah o pastor disse que eu não fico curado Porque eu não tenho fé Eu não fico curado A gente atrapalha a vida de ovelha Com esse negócio Nós temos que trabalhar no campo O evangelho de Jesus É o evangelho dos milagres Tá A realidade é essa Jesus faz de acordo com a vontade A cura que ele quer na vida de uma pessoa Com propósito Agora precisamos pisar com cuidado Porque senão a gente massacra Meia dúzia de crentes Fieis Que são sinceros diante de Deus E estão enfermos E até na enfermidade O nome do Senhor é glorificado Creio assim Como é que o Senhor entende Também a situação Eu acho interessante essa fala Por quê? Há dois tipos de doença A da carne E a da alma E é interessante nós entendermos Que nós estamos num mundo A qual Jesus disse Olha Pai Eles estão no mundo Mas eles não são do mundo Então nós vamos sofrer Todas as consequências Que o mundo oferece No nosso próprio corpo mesmo Você mesmo está resfriado André É um sinal Que você está sofrendo um agravo Você pecou Eu não sei Mas Pecar eu pego todo dia Entendeu? Mas As vezes uma gripe Não vem por causa de pecado Vem por causa de cuidado Você entra embaixo de chuveiro quente Tomar um banho Você sai Pegou se você não tiver cuidado Vem um golpe de vento Um golpe de ar Foi falta de cuidado Agora Nós temos que entender Que Deus ele é soberano O milagre vem dele O milagre vem da parte dele Você pode orar E não ser curado Porque o milagre Quem opera é Deus Você é apenas um instrumento E um instrumento de barro Nas mãos de Deus E a hora que ele quiser te usar Ele vai te usar Você vai curar Ainda que você Ore E a pessoa seja curada E você Permaneça doente É o poder de Deus Que vai se aperfeiçoar Na sua fraqueza Nas suas limitações Deixa eu levantar uma coisa Não para problemizar Mas como mediador E eu vi muito bem O pastor Walter Falando da questão de Olha Se Deus quiser curar Ele cura Se não quiser Ele não cura Agora também E eu não estou falando Se eu concordo Ou discordo Com nenhum dos pontos de vista Só mediando Mas E foi interessante No início do apóstolo Falando assim Olha E ele começou a falar dele Bem forte E certo A ideia A vontade de Deus É que todos sejamos curados Sim Então se eu ouço Às vezes Se Deus quiser Ele cura Se não quiser Ele cura Eu já não estou nem falando Mais da doença Eu já estou falando assim Como é que a gente De fato entende A vontade de Deus Quanto à doença Qual é a vontade De fato de Deus É que todos sejamos curados Ele quer todo mundo curado Ou Não sei É soberano Deus quer todos Aqueles que tomam Posse da sua palavra Sejam curados Ele quando Lá em Marcos 16 Quando ele comissionou Seus discípulos Ele disse Vocês vão Expulsem demônios Cure os enfermos Pregam o evangelho Pode ir Façam isso Então a comissão de Jesus Foi essa Os comissionou É isto Existe uma história De um certo homem Que ele Ele tinha um portão E todo o barro descia E aquele portão Ia se enchendo de barro E alguém falou para ele Ele disse Olha Arruma aqui um grupo Tira esse barro Do seu portão E ele falou Não pode deixar Eu vou para a igreja Com meus pés sujos Porque não tem problema não É O lugar que Jesus Preparou para mim No futuro Que é o céu Lá é ruas de ouro E tal Deixe isso assim Então tem pessoas Que aceitam E tem outros Que não aceitam Eu sou um desses Eu não aceito Enfermedade no meu Por que? Primeiro que nós somos Templo do Espírito Santo de Deus Primeiro que existe Uma palavra Aí quando dizem Não é da vontade de Deus Amados Essa parte aí Jesus já liberou Na cruz do cavalo Ele já conquistou Por nós Mas calma aí André Espera aí Espera aí Deixa eu falar aqui Espera aí Jesus já conquistou Ele falou Está consumado É igual o dízimo O dízimo O senhor falou assim Olha Esse aqui depende de vocês Vocês sejam fiéis Que o devorador vai sair Vocês podem jejuar Orar Que o devorador Não vai sair Ele só sairá com a Obediência Obediência do dízimo Então quando Jesus Ele liberou a cura Ele falou Olha Vocês vão buscar Corre atrás Com o que? Fidelidade Estejam aos meus pés Estejam me honrando Porque amados Existem inúmeros princípios Que nós quebramos Dia a dia Entendeu pastor? Sim E isso pode ser uma porta Para um resfriado Pode ser uma porta Para uma enfermidade Aí alguém vai lá Tenha o tempo de Deus curar Amados Se você buscar o senhor E crer Está aqui na palavra Você vai receber Tudo é possível Aquele que crer Possível Então olha bem Deixa eu falar aqui Rapidamente O pastor falou O pastor falou ali Que existem os remédios Que os remédios É para a cura Tudo bem Eu vou te falar Só uma coisa aqui Tinha uma senhora Eles são aqui Da igreja Batista da Barra Eu não lembro Tem uma empresa Lá em Em Campo Grande Essa empresa estava Vindo a falência Nós fomos lá orar Inclusive ele teria que ir Lá na igreja Se ele estiver nos assistindo Lá agradecer o senhor Pelo menos ir lá Que Deus fez assim Aí apareceu A sogra dele A tia Melhor Apareceu a tia São da Batista tradicional E os passadores tradicionais Não oram muito por cura Aí ela Quando eu olhei para ela O demônio manifestou nela E ela estava com uma bomba Aquela bombinha Para a pessoa Asmática E ela tomava remédios Sistematicamente Sabe o que aconteceu? Ela vomitou De dia Foi de dia Na empresa Começou a vomitar Aquelas plastas Daquela enfermidade E ela tomou uma decisão Isso é decisão de cada um Isso é pessoal Sim Ela pegou aquela bomba Eu não mandei não No lixo Sabe o que aconteceu? Ela está curada Para a glória de Deus Isso amados Não é na realidade Não querendo Desguardar do pastor Walter Deixa alguém Um outro Do pastor Walter Que falou uma coisa Pastor Walter falou aqui Uma coisa É perigoso isso Amados Não é perigoso não A verdade Eu não vou dizer a você Eu não vou lhe dizer Que tem pastores Que estão enfermos Porque ele pecou Mas ele não assumiu Ele não quis Mas ele foi para um monte de buscar E Jesus Agora Essa mulher Olha bem Ninguém sabe Não amado Essa mulher Olha bem O pastor Walter Estava falando Que as pessoas Que não são curadas É um perigo Essa administração Amados Você é bíblico Não dá Deixa eu ver Eu não falei assim Deixa eu vir aqui Só para eu separar Porque está na bíblia Eu tomo posse Aposto Só para o que a gente Debateu aqui Separar Para a gente entender melhor Até um pouco Dos pontos de vista De cada um Eu acredito Por exemplo Eu acredito Deixa eu deixar Em partes Em grande parte Do que o apóstolo fala Quando ele fala o seguinte Existem pecados Ou ações Que não temos fé Que de fato Eu acho que elas vão acabar Em alguma doença Até física Eu acredito Pecamos E morremos Por causa disso Então tem isso Porém E aí eu não sei Se é isso De fato Que os pastores Têm falado Eu falo André Também concordamos Porém Existem outras coisas Que são Da carne Vamos dizer Do dia a dia Por exemplo E aí eu vou trazer Talvez um exemplo meu Pecar ou peco? Pego todo dia Agora sim Fiquei gripado Mas eu sei muito bem Por que eu fiquei gripado Porque eu tomei um banho quente E saí E estava um dia muito frio Ponto A questão é assim Ai está gripado Porque pecou Aí eu vou começar a pecar Qual foi o pecado que eu fiz Que me deu a gripe A gente começa a entrar Numa Que aí eu acho perigoso Por exemplo Eu acredito e respeito Aposto muito Pô, isso é um monte de pessoas E eu tenho grandes amigos Que são assim mesmo O cara está gripado E não toma remédio não Eu não estou gripado Em nome de Jesus E sai E às vezes não fica Às vezes fica Isso como o senhor falou É uma questão às vezes Muito até pessoal Aí o que eu vou trazer Pode ser perigoso Às vezes trazer Até essa crença pessoal Que pode estar na Bíblia No nosso entendimento Mas trazer isso Sobre a vida dos outros No sentido de Olha, você está com essa doença André É porque você está pecado Mas também está na palavra de Deus Que é medicina Ela evoluiu Para benefício do homem Não são todas as doenças Que no nome de Jesus Você vai curar Por quê? Não sei Não sei É falta de fé minha? Não Porque a palavra de Deus Manda você orar pelos infelos Alguns pastores Alguns pastores defendem o seguinte Até onde você pode ir Você vai O resto é com Jesus Disse Olha Você não vai ter vontade de Deus Olha aqui Vamos lá Vamos ouvir aqui Vamos lá Vamos pro fato João tá fatos aqui Mas não me fala de Não me fala de ciência não Fala de Bíblia A paralisia infantil foi Erradicada Acabou Não tem mais Foi através de que Que acabou? Da medicina Da medicina Não cura Meu querido A vontade Prevenção Não cura Aplica uma injeção No paralítico Qual foi a injeção Que curou o paralítico Eu falei no início Prevenção Deixa eu completar Meu raciocínio aqui Prevenção A vontade de Deus É soberana Isso não significa Que eu tenho que me conformar Jesus deu um ensinamento Se pedimos alguma coisa Segundo o quê? A minha vontade Ou a dele? Ele pode querer me curar E cura alguns Porque o outro Não foi curado Eu não posso agora Ficar achando Não posso agora Ficar Olha bem Se for Se for usar esse texto Eu não posso Com licença Eu tenho que ministrar Verdade Tenho que ministrar Fé Agora não posso Massacrar aquele Que não consegue Ser curado ainda É problema dele Quando Deus é falta de fé É vontade de Deus Mas eu vou continuar Clamando Jesus deixou Ele se aberto Jesus entregou Eu vou querer ser o mestre E Jesus vai ser o aluno Pastor Jesus entregou Esse cheque em branco Ele disse assim Não farão somente As obras que eu fiz Mas farão maiores Que estas Mas ele não disse Por quantas pessoas Você já orou E não foram curadas E não foram curadas Porque eu não sou Deus Mas ela Eu sou dela Mas é dela É posição dela Posição dela Posição dela Isso é dela A gente chegou Afinal desse break Deixa eu só ler aqui Deixa eu ler aqui O meu pastor Que serviu a Deus Na igreja Como passou Na nossa igreja Durante 56 anos Faleceu de câncer Durante o ministério dele Ele olhou por muitas pessoas Que foram curadas de câncer E ele se pergunta Como pode se dizer Que ele não tinha fé Morreu por causa Da doença Idade Como é que vocês entendem Essa situação específica Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados volta já já Estamos de volta O Antenados na Geral De hoje Está muito bom Acalorado o nosso debate Mas é isso gente O que eu acho bonito O Antenados Temos ideias divergentes aqui Primeiro Já lembrando O apóstolo falou isso aqui no início Gente Nada tem a ver isso Com salvação A gente está falando Quem é certo Errado Que vai para o céu Ou não Nós estamos debatendo Uma ideia teológica Sobre a questão De fé e cura Só para você não ter dúvida Que as vezes o pessoal fala assim É, os pastores não concordam em nada Não é isso querido Todos nós concordamos Então vai todo mundo para o céu Todo mundo feliz E lá ninguém vai ficar doente Isso aí é a única certeza Que eu tenho Porém temos ideias divergentes aqui E nós queremos debater Eu quero ouvir agora De um por um Vou começar pelo pastor Carlos aqui Como é que você encara Por exemplo A história do pastor E aí eu vou falar um pouco sobre isso Porque ele falou Ele falou 56 anos como pastor Servia a Deus Durante o ministério Foram curadas muitas pessoas Através do seu trabalho Através de Deus Na vida dele Porém quando ele teve O mesmo sintoma Chegou a falecer com isso Pode ser Encarado como falta de fé É normal Velhice E Porque é interessante isso de fato E eu acredito muito Que muitas pessoas hoje São curadas Através de Da fé de terceiros Por exemplo Tem uma pessoa que está aqui Mas a mãe dela tem tanta fé Que essa pessoa vai ser curada Na bíblia eu vejo isso Que o centurião E o seu servo O Deus falou assim Nunca vi tamanha fé Em Jerusalém Não falou isso da pessoa Que foi curada Da pessoa que pediu a cura Para o servo Então assim Quando a gente se lidar com isso Como é que é Então o pastor pode ter tido Muita fé para outras pessoas Serem curadas Talvez não Para a sua própria cura Primeiro Eu vou pegar Você é sucinto Pegar a palavra do pastor Quando ele diz o propósito Existia um propósito Obviamente na vida Desse pastor Que estava enfermo De Deus que não Vou até usar um termo pesado Não queria curá-lo Existe uma razão Que eu desconheço Agora É possível uma pessoa Estar enferma E orar pela outra E ela ficar curada Obviamente que sim No meu entendimento Por quê? Porque quem cura Não é a pessoa É o poder de Deus Que ela está invocando Está certo? Agora Como você mesmo falou Aqui no intervalo Tem pessoas que você sabe Que está no erro Está no pecado E está orando E pessoas estão sendo curadas O que está curando? É o poder de Deus E uma ideia errónea Que eu quero esclarecer aqui Que eu estava tentando falar Da outra vez Quando Jesus olhou Para aqueles cegos Todo mundo falando Quem pecou? A mãe? O pai? Não era isso que falavam? Porque entendia isso o quê? Que as doenças Eles tinham uma maldição Jesus para mim Ele desconstrói esse discurso Que ele fala Ninguém pecou Isso aqui é para a glória de Deus Então para mim Desconstrói essa coisa De que está enfermo É porque está em pecado É um fato isolado Para mim ele desconstrói Tudo isso aí Vamos lá agora Eu estou falando O fato da Bíblia Você está isolado É sua concepção Vamos lá para entender Aqui para fechar a minha fala Eu acredito Que era propósito de Deus Propósito de Deus Talvez Vou tentar chutar aqui Para esse homem enfermo Buscar mais A presença Poderia ser um propósito Vou buscar mais Exemplo Tenho orado pelas pessoas Eu estou com o joelho aqui Fiz uma ressonância Tenho que operar Estou com o joelho doendo Há três meses Preparando para cirurgia Deus pode me curar Agora Eu creio que pode Mas também o médico pode Pastor Abrir o meu joelho Medicar Consertar Me dar os remédios E eu ficar curado Eu acredito Enquanto a sua fé Estiver no médico Também Porque Deus não se divide Ou é o médico A gente vai chegar lá Eu acho Eu vou dizer É fé Eu vejo a grandeza de Deus Manifesta num vaso de barro Definhando Para abençoar outras pessoas O propósito de Deus Com esse pastor Foi assim Um vaso de barro Definhando Com essa enfermidade Acabando com ele E ele sendo usado Pelo Senhor Deus Para abençoar outras pessoas Foi a vontade de Deus Quem sou eu Para acusá-lo Ficar julgando esse colega Para mim Esse foi o propósito de Deus Ele é enfermo E o Senhor usando o enfermo É muito bom Você é cheio de saúde Você Bambambam Você orar por outro Outro ficar curado Agora você é enfermo E outro ficar curado Você é doente Devinhando Com câncer Orando por outras pessoas E outras pessoas Ficando curadas Jesus fazendo Isso é glorioso Pastor Eu tenho isso para mim Foi a vontade de Deus Essa No início Você falou rapidamente aqui Quanto o médico Dá um remédio E a pessoa ficar mal Isso aconteceu na igreja Que eu sou pastor A irmã Maria de Lutz Tomando o remédio Para a pressão E o remédio Começou Dar problema nela Minha esposa chegou Esse remédio Está causando problema Não pode parar com esse remédio E no médico Conversar com o médico Esse remédio Está dando problema A irmã fez isso Foi no médico A doutora falou Realmente Que outro médico Ia passar daquele remédio Dando problema A irmã Ela parou com aquele remédio Passou a tomar outra pressão Normal Agora E ela vem orando É o senhor Com problema de pressão Deus se quiser Pode curá-la É a vontade do senhor Mas nós estamos orando Porque Deus faz a hora Que ele quer Eu não saio disso Gente Não saio disso Vai muito também de cabeça Quer ver Deixa eu dar até um exemplo Próximo meu de família Com a minha avó Que agora já faleceu Ruth Doris Lemos Que trabalhou por muito tempo No Ibade Primeiro instituto bíblico Teológico Pentecorsal do Brasil Foram fundados pelo meu avô Pela minha avó Que hoje estão com Deus Mas era muito interessante Porque de fato Às vezes escola e cabeça É um pouco diferente Na minha vida E na vida talvez de pastores Ou pessoas já mais da minha idade A gente vê muito isso Eu vejo Ah Talvez o médico Ou o hospital Como um primeiro recurso Estou doente Vou no médico Se o médico falou Rapaz Não sei Não dá Não sei o que Automaticamente A gente já recebe isso Vou buscar Deus O médico disse que não dá Vou buscar Deus Com ela era um pouco diferente Ela odiava E se recusava em hospital Ela falava Não, não Estou doente Estou gripada Deixa eu buscar primeiro a Deus Como último recurso Se eu tiver para morrer E Deus não Aí que eu vou no médico Era interessante Isso é uma experiência pessoal Isso Isso Eu estou falando isso Não falando Olha Sejam assim Para você mostrar que Existia convívio Assim como nós temos aqui Uns procuram como primeiro recurso Hospital e medicamentos Outro Deus Normal André É interessante Vejamos bem Em certa ocasião O apóstolo Paulo Ele diz Olha Senhor Me cura Me cura disso Eu não sei o que era A palavra de Deus não diz O que era Um espinho na carne Mas o Senhor disse para ele Olha Paulo A minha graça Ela te basta Você vai conviver com isso Para o resto da tua vida Então na verdade Às vezes Um pastor Foi citado aqui Eu tenho amigos pastores Que morreram de câncer De HIV E com certeza Muitas pessoas Através da oração Que Deus utilizou ele Foram curadas Mas ele Foi até o fim da vida Nós participamos De um debate com ele Na rádio Melodia Fomos até o fim da vida Ele creia que Deus poderia curar Mas não curou Levou Para a glória De Deus Então eu entendo o seguinte A graça de Deus Bastou Até o último dia De vida dele Então eu fico Presto atenção E até Chamo a atenção Dos colegas aqui Nós um dia Veremos a Deus Seja através De uma enfermidade Ou não Um acidente Um acidente Porque fazemos Mais uma vez Fazemos parte Desse contexto aqui E dentro desse contexto Essa carne Estamos sujeitos Essa carne Ela vai descer De uma forma ou de outra Eu discordo plenamente É como vocês estão passando Para as pessoas Que nos assistem Lá fora Que continuem doentes Sejam escravos do diabo Vocês estão falando Vocês aqui Os três Os três estão jogando contra mim Mas eu vou Continuar Olha bem É vergonhoso Querido É vergonhoso Isso não quer dizer Que o pastor dela Morreu de câncer Que ele era Pode dizer Ele é santa rão O outro pastor Ou eu outro Pastor falha Pastor É um Só atribui a duas vezes Ele na realidade O pastor pode ter Qualquer um Pecar e está em pecado Agora olha bem Não quero Não é porque Já foi para a glória Espera aí Espera aí Não é porque Espera aí Nós morremos Porque pecamos Não é porque o pastor Morreu Que eu vou dizer assim Não irmão Você já foi para a glória Jesus disse que nós Receberíamos cem vezes Nessa vida E no futuro Olha bem O que eu quero dizer É vergonhoso Para a igreja É vergonhoso Em que sentido O senhor Jesus Cristo Pagou o preço na cruz do cavalo Tanto de salvação Como cura E as bênçãos Aqui nesta terra O senhor Jesus Cristo É vergonha Mas eu não Espera aí Espera aí Quem é Paulo Vem cá Quem é Paulo Rapaz Eu posso ser mais do que Paulo Paulo é um irmão em Cristo A bíblia fala de Tiago Que ele era sujeito Às mesmas paixões que nós Lá em Tiago Então Paulo Ele não é santo Paulo Ele é Paulo irmão Então vocês estão Querendo botar Paulo Como Deus Espera aí Deixa eu concluir Ou vocês me deixam concluir Ou eu vou parar de falar Olha bem O pastor falou o seguinte Sobre Que Deus não quer curar Agora vamos lá Tu acabou de falar aqui Do cinturião Jesus falou assim Olha Nem já eu encontrei tanta fé E Jesus falaria hoje Nem na igreja estou contrando fé Porque essa é a realidade O pessoal está crendo nos médicos Nos remédios E nisso e aquilo outro Não estou querendo dizer Que não se recorre ao remédio Não disse isso Que os médicos também Não são usados por Deus Mas eu estou falando que Eu sem medo de errar A maioria das enfermidades Até em pastores Meu amigo Que eu já orei para o pastor São Está aqui Pastor também Não é sinônimo de Deus São espirituais Eu vou te falar uma coisa Levaram uma irmã Há pouco tempo Se quiser eu trago ela aqui Eu desafio Levaram ela na cadeira Colocaram domingo Aí o Sobre Vem aqui orar Eu falei Ora por ela Aí eu descendo Eu senti de Deus Botaram a mão sobre ela Paralisia Ela teve um ataque Que é Como é aquela AVC Esquece todo o corpo AVC AVC Na mesma hora Eu reprendi o demônio Sai dela agora Em nome de Jesus Ela levantou e desceu Aí o que agora Não sou eu É Deus É lógico Mas se Agora Eu respeito Se vocês não creem No poder de Deus Mas eu não creio Eu respeito vocês Então continue Crendo no remédio Que eu prefiro crer aqui Na promessa Na promessa Pastor Você nunca tomou um remédio? Aposto Você nunca tomou um remédio? Não, não Pastor Mas deixa eu fazer uma pergunta interessante Deixa eu fazer uma pergunta interessante Que eu vi Algum dia Você já tomou um remédio Deixa eu falar aqui Eu não tomo remédio Eu não tomo Só pra gente Não, não tomo Olha lá Só pra gente Eu sou barrigudo Sou careca Mas eu sou cheio de saúde Interessante Amém Só pra gente falar um pouco aqui E eu achei interessante Não pra querer Dar checkmate Mas eu achei interessante Quando o apóstolo É o seguinte Olha Eu orei Eu acredito que a maioria Das doenças hoje São doenças espirituais Ele falou na questão De doenças espirituais E logo se reportou ao AVC O que ele está falando É que nem todo AVC é espiritual Só pra o senhor tentar entender Então Se existem doenças espirituais Existem doenças que não são espirituais Não estão ligadas ao espírito Eu quero só entender A sua interpretação É o demônio Calma aí Calma aí Todas elas são demônio O senhor acredita Todas as suas enfermidades São demoníacas Está escondido Está escondido Vamos para o rápido intervalo Eu não sei nem qual bloco É que está tão bom Que é tão quente O negócio é o último Já o terceiro Já o último Vai para o último Jesus está passando rápido o tempo Vamos para o rápido break Queridão Vai para o terceiro Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados Volta já Já é o último bloco O Antenados na geral Está muito gostoso Muito bom o programa de hoje Participe conosco Mande a sua pergunta Eu vou para uma pergunta Aqui agora da internet Aqui a gente definiu Nós falamos De ideias divergentes Sobre essa visão Da doença E se ela é espiritual ou não E foi colocada Para o pessoal Tomar aí Em casa Como Deus falar No coração dela Como ela acreditar E entender essa situação Agora vamos um pouco além Isso aqui é mais complicado A gente está falando de doença De questão espiritual A pergunta aqui é o seguinte O diabo cura No início eu mencionei aqui E já vi Nunca vi pessoalmente Nem quero Mas já vi até em documentários De questão de religiões De curas e tudo mais Pessoas fazendo trabalho Pelo menos no documentário Você via que a pessoa Estava nitidamente doente Com dificuldades E fez um trabalho Lá Enfim De uma seita qualquer E aparentemente Ao meus olhos Os sintomas Pelo menos Eu falei Essa pessoa foi curada E a pessoa se dizia Eu fui curada E eu conheço a Bíblia Eu falei Você não tem Deus nisso não E levanta a pergunta Que a pessoa fez O diabo tem esse poder? Ele pode curar uma pessoa? Eu acredito que não Porque ele é dissimulado Ele é dissimulado A gente O pastor pediu Bíblia Eu vou falar então Um pouco mais de Bíblia Lá Quando Deus Ele chama Moisés Para libertar o povo do Egito E Moisés precisava mostrar Que Deus era com ele De alguma maneira Quem Até as crianças Na salinha Conhecem a história O que acontecia? O que que Moisés fazia? Os magos Os feiticeiros Iam lá e Faziam igual O diabo Ele é um grande imitador O que eu acredito É que ele pode sim Iludir Da seguinte forma O que ele colocou Como falaram aqui no começo Eu concordo O que é dele Está na esfera dele Ele não cura nada Ele não cura ninguém Eu não admito Eu não acredito Está certo? E a questão É muito clara Porque Todo poder É Deus Acredito pastor Só para finalizar Minha fala aqui Deus cura Eu acredito No poder da oração Acredito na cura É importante frisar Embora o pastor André já pediu Para não falar Mas eu vou ser temoso Eu tenho que colocar isso aqui Existem sintomas Que parecem ser De fundo Às vezes clínico Mas é espiritual Existem sintomas Que parecem ser de fundo espiritual Mas é de fundo clínico Exemplo Tem pessoas Que estão acometidas De um surto psicótico Que se comportam Igual como outras Endemoniadas É idêntico o comportamento Tu está colocando a mão Às vezes sobre Um surtado Sai demônio Sai demônio Camargo está babando Se mordendo Se contorcendo E ele é simplesmente Um surtado psicótico Que está em crise Você está ali perdendo O teu tempo Agora Deus Não pode curar isso? Pode Cura genuína Só Jesus E o que é cura genuína E não é genuína É o que Jesus faz Que não existe Não existe Um pontinho Tá? De falha O que ele faz É perfeito Se não é igual Dizer que diabo cura Eu tenho minhas dúvidas Bíblicamente Ele é enganador Diz que ele se transfigura Como Como anjo de luz Então Ele Ele Tenta enganar Dizer que a pessoa Foi lá na macumba Foi lá não sei aonde Saiu curado Ele sai com uma aparente cura Momentaneamente Como se estivesse bem Mas aquilo ali É mentira É engano Porque Deus Não se deixa as carnes Jesus depois de ressuscitado Diz É me dado todo o poder Todo o poder Quem tem é Jesus E dizer que o cara Sai lá não sei Da onde sai o curado Eu não creio nisso não Ele sai com uma cura Aparente Mas aquilo ali Com o passar dos dias Em sequências gradativas Mas mostrar que é uma mentira É Não tenho a menor sobra de dúvida Quanto a isso É interessante que Logo no início do debate Nós falamos aqui Que há dois tipos de enfermidade O do corpo e da alma E é interessante que Da alma e do espírito Só pode discernir Quem é espiritual Não tem outra forma Não tem outra forma E saber que Satanás cura alguém Como já foi bem dito aqui Já foi bem dissecado Ele é enganador E só vai discernir Isso quem é espiritual Porque quem não é Vai acreditar que foi curado E ponto final E ele cria uma ilusão De uma situação que ele mesmo criou A ponto A ponto da pessoa perceber Que aquele mal já não existe mais nela Com certeza E outra coisa Em realidade O diabo Ele tem as suas artimanhas Porque quando o Senhor Jesus Foi levado ao deserto Pelo espírito O diabo ali fez propostas Para o Senhor Jesus Cristo Satanás ele não deixa De fazer propostas A homens aqui fora E até mesmo Homens De Deus Por exemplo Nós sabemos que existe Não vamos aqui também dizer Que o diabo não tem as suas Seu poder Seu poder Por quê? Esse Paulo escrevendo Aos efésios Ele nos advertiu sobre Principados E potestades E disse Que não ignoramos Seus ardins E não ignoramos Seus ardins Então O que é preciso É ser verdadeiro Firme na rocha Que é Jesus E ter fé Naquele que nos prometeu Então as promessas estão aqui Amém Amém na palavra do Senhor Olha A gente está indo no último bloco Deixa eu fazer uma outra pergunta Eu vou mudar até o cunho Da pergunta que a pessoa fez Aqui pela internet Porque eu não acredito A pessoa até fez a seguinte pergunta Deus pode enviar uma doença Em alguém Para poder Ensinar Para poder trabalhar Para poder mudar O rumo dessa pessoa Conforme foi falado aqui Eu não acredito que Deus Não manda doença para ninguém Mas Deus pode permitir E aí eu vou usar essa palavra Você acha que às vezes Deus permite Uma pessoa ser alcançada Por uma doença Para cumprir algum propósito Na vida da pessoa Mas não foi assim na vida de Jó? A Bíblia não fala isso? Olha, a palavra de Deus diz Que ele abre a ferida E ele fecha a ferida Ele faz a guerra E faz cessar a guerra Deus pode usar O que ele quiser Para poder Fazer Daquela pessoa O propósito devido Para a qual ela foi chamada Se vai aparecer Uma enfermidade Você bem disse aqui Deus Ele não faz o mal Na pessoa Porque ele é amor O tempo todo A essência dele é amor Mas o que ele quiser utilizar Ele pode utilizar Para que a pessoa A qual ele tem um propósito Cumpra-se nela O propósito A qual ela foi chamada Confins pedagógico Didático Deus pode trabalhar A pessoa Permitindo Que a pessoa seja A cometida De uma enfermidade Naquela enfermidade Deus Vai trabalhar A pessoa A pessoa será Lapidada Deus trabalhando Aquela pessoa Com propósito Porque Deus não faz nada Sem propósito Quanto ao servo dele É sempre para abençoar O servo dele E com crescimento espiritual No caso de Jó É um dos exemplos De grandeza Até aí eu concordo Tem os extremistas Fundamentalistas Que ficam falando Se não fizer assim Deus vai jogar no leito Eu acho que isso aí Já é um É terrorismo É terrorismo Entendeu? Eu não vejo dessa forma Eu vejo de uma maneira Do propósito Voltei do propósito Eu vejo quando Deus tem algo Ele vai permitir Aí que está É o que eu volto a falar E ele deixa até Satanás Fazer o que Ele determinou Porque tem pastores Que falam Eu vou orar Para jogar no leito Eu não acredito nisso A questão Já teve um limite Deus permitiu até certo limite Trabalhou com propósito Nós não vamos aqui dizer Que todos que estão enfermos Que Deus está provando Porque já ouviu Não, eu não estou te contando Se a gente falaram certo Eu acredito que alguns enfermos Deus está provando sim Teve uma irmã Teve uma irmã Que foi na nossa rede Os irmãos devem estar Nos assistindo Eles sabem disso Desse testemunho Ela tinha uma Uma ferida na perna Elisipela E ela falou assim Eu falei Irmão, o que é isso? Ela, olha Profetizaram para mim Que eu tenho que conviver Com essa enfermidade Porque Deus está me provando Para me usar Na área da cura Eu falei Não, minha irmã Não é nada disso E quando eu botei a mão Na cabeça dela Ela estava cometida Com um espírito de enfermidade Que manifestou E aquele demônio Estava ali escondido E um outro endemoniado Também profetizou Dizendo que ela tinha Que conviver com aquilo Então são Olha bem As coisas espirituais Elas serão discernidas Espiritualmente Olha aqui Então a pergunta é o seguinte Pode ser provado com a enfermidade Na realidade Eu não aceitaria isso Eu falo com o Senhor Deus Porque na verdade Eu falo com meus obreiros Você está enfermo Passa para receber oração Você não vai ministrar sobre ninguém Se eu estiver enfermo Eu não ministro sobre ninguém Isso é pessoal Isso é pessoal Então em relação aqui Pode Deus provar a pessoa Tocar nas finanças Sim Tocar na família Até tirar um familiar Porque já aconteceu isso Entendeu? Aí não vamos também ficar só Deus pode levar um filho Levar a mulher Levar um marido Enfim Deus pode chamar a pessoa A responsabilidade Isso não quer dizer Que Deus tem prazer A aprovação é para Ah e Jó Mas Jó foi um caso isolado Deus não prova ninguém sem causa Geralmente os homens Que estão passando por prova É porque estão quebrando princípios Tem pessoas que Deus quer que Uma pessoa vá para o campo missionário Fazer o trabalho dele E ela não vai estar muito bem financeiramente Mas ela tem Deus tem um propósito na vida dela Começa a enrolar Enrolar as coisas Perder, perder, perder Até ela entender Que ela precisa Meu Deus Eu tenho que ir Quando ela assume a responsabilidade Dentro do propósito de Deus O quadro da vida dela muda Eu tenho um testemunho de um amigo Que é pastor Que ele ia para uma viagem Uma van E ali vários pastores E ele do nada Se sentiu mal Orar, orar, orar Ele se sentiu mal Sentiu mal Cometido de uma dor de barriga Calafrio Febre Ó tu não vai poder ir A van bateu na estrada Morreu praticamente A maioria que estavam Sobreviveu Parece que dois O propósito de Deus É tão maravilhoso Que no ano de dor nenhum Se levanta um debate muito grande também Muito forte Porque as outras pessoas Estavam dentro da van Então não Era para poder levar Aquelas pessoas Isso é complicado No ano de 2001 Como o pastor Volta Acabou de falar Eu perdi uma filha No ano de 2001 Mas através da perda Desta filha Foi quando Deus falou O meu coração Eu estou lhe chamando Para consolar outros pais Que perderam seus filhos E dali em diante É duro isso aí Porque hoje o pastor Eu sou psicólogo hoje Com um propósito Eu falei Eu vou me formar Vou me pôr a graduar Independência química Tanto é que hoje eu trabalho Com independência química Porque sei Sei o que é Que está lá Quando ninguém mais acredita em você Quando você está perdido E eu dei a volta por cima Hoje eu sou testemunha disso E fiz um voto com Deus Como o pastor fez Se Deus deixou experimentar Essa maldita dessa droga E mostro hoje Que é possível Pela fé E também pela ciência Sair desse Desse buraco Que parece que não tem mais fim É verdade Está forte aqui A gente tem dois minutos Para terminar Deixa eu ver se em dois minutos A gente consegue só responder rápido Uma pergunta Eu sei que ela pode ser polêmica Mas existem interpretações Que Jesus Perto da sua morte No dia de Sêmani Ele chegou a suar sangue Por algum diagnóstico De pessoas que aqui Não falam que ele estava Sobre extremo estresse Outras pessoas Não usam a palavra estresse Outras pessoas falam Depressão Que já traz isso aí Para uma outra esfera Porque depressão Nós estamos falando de Uma enfermidade Uma enfermidade Mas pelo estilo de vida De Jesus Eu não acredito Que seja uma enfermidade física Seria uma enfermidade espiritual Uma depressão espiritual De uma opressão maligna Isso Como é que você Não sei A gente tem um minuto Para terminar Vocês acham que É alguma questão espiritual Física Eu vou ficar na questão física Né Que a própria ciência Fala isso Tem espaldo Que quando a pessoa Submetida A um forte estresse A uma tensão Ela pode ter reações físicas Ela pode ter reações físicas Que pode chegar a esse ponto Do sua sangue Eu não creio em nenhum das duas Eu creio que o Senhor Jesus Cristo Ele não experimentou nada disso Porque Ainda que ele Aqui encarne Mas ele O Senhor Jesus vivia Uma sintonia com o Pai O sangue que ele soou É porque ele contemplou Toda aquela imagem Do que ele haveria de passar Mas não foi um estresse Ele sentiu Esse estímulo é estressante Ele sentiu Na realidade O compromisso Que ele assumiria Todo o pecado da humanidade Aquilo ali Estresse É E o sistema de estresse E depressão Vamos fazer um debate Sobre isso ainda É preciso abrir um debate Porque Estudar sobre isso É Tem que estudar isso aí Bem E o CD Fica para a próxima Edificando o templo Tá bom Depois a gente mostra aqui Pastor muito obrigado Na próxima a gente mostra aqui Gente A gente falou sobre muita coisa hoje Foi forte o negócio Foi rápido Mas pastores Obrigado pela participação de vocês Aqui no Antenados de hoje Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E te cure agora Em nome de Jesus E até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Da tua vontade